Nada pela pintura não resolve. Seu é Fabian Nodas! Eu sei sobre Constance. O quê? O que você sabe? Você não sabe de nada? Esteve na minha casa? O senhor não matou ela, matou? Eu amo a Constance demais. Eu amo a Constance. Eu amo a Constance. Não vai demorar. É aqui. Pode abrir os olhos. Não é grande coisa. Eu sei mas não. Veja o longe da minha casa. Vou acabar com todos eles. Tô, Tô. O que foi? Tá machucado? Estou machucada. Aqueles criminosos estão atacando nossa casa. Não, não. São só crianças, querida. É Raluíza. Não, não. É minha casa. E estão me fazendo mal Constância, olhe para mim Enquanto eu estiver aqui Ninguém vai fazer mal a você Constância Seus pássaros Abusados Eu estou perdendo vocês Aí, eu terminei a casa Ela ia gostar Ela morreu Mas não foi embora Cuidado E aquela noite Aquela, aquela noite Que tem uma vez por ano Eu tive que tomar precauções Eu precisava Não tinha jeito Ei, vocês estão em casa Fique longe da minha casa Ela ataca todos que chegam perto Vai embora Já estou indo, querida Vai Não, não, peraí Não posso deixar o senhor fazer isso Eu sei que protejou a gente Todos esses anos Só que agora é a nossa vez De proteger o senhor Deixa ela Mas se eu deixar a minha esposa Não vou ter ninguém Não é verdade Não posso deixar o senhor Amém.